Povo abençoado do Brasil, o ditador Morda Toga, Alexandre de Moraes, se torna o maior garoto propaganda das manifestações de 7 de setembro. Mais uma vez, rasgando a Constituição, indo contra o artigo 5º da Constituição, que é cláusula pétrea que não pode ser mudada à liberdade de expressão, ele vai impor coisas ridículas àqueles que apoiam o presidente Bolsonaro. Agora eu vou mostrar para vocês que ele é um mentiroso. Na sabatina do Senado, para se tornar ministro do STF, vamos ver o que ele fala e como ele é mentiroso. Na liberdade individual e intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, no início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade rompe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus. E digo eu. Viram aí? Obrigado, ditador mordatoga Alexandre de Moraes, por seus atos ridículos que está provocando a indignação do povo brasileiro. Dia 7 de setembro, eu vou estar na Paulista a partir das 14 horas. Mas você, que não pode estar lá, todas as cidades do Brasil vamos para as ruas para dar uma resposta a esse ditador da toga e aqueles que querem rasgar a Constituição do Brasil. De maneira pacífica, o povo brasileiro vai dar essa demonstração. Deus abençoe o Brasil. Nos livre dessa gente mais cínica e que venham tempos de bênção sobre a nação brasileira e sobre a sua vida. Deus abençoe a todos.